O mundo lá fora Depressa o vírus de frente E a noite tão longa demora até ser madrugada E se um dia esse mundo acordar de um sonho malvado E a rua de novo voltar a encher-se de gente Quem me dera que a força de um povo no tempo passado Continua a ser a imagem do tempo presente E o sol do passar, o medo acabar, voltar a sair Achar o meu espaço, sentir um abraço, o mundo a sorrir Ver a minha gente que estava de frente no mimo de amor Voltar a sair, voltar a sorrir Num mundo melhor Voltar a sair Voltar a sorrir Num mundo melhor Num mundo melhor Voltar a sair Voltar a sorrir Num mundo melhor Num mundo melhor E o sol do passar, o medo acabar Voltar a sair Achar o meu espaço, sentir um abraço, o mundo a sorrir Ver a minha gente que estava de frente no mimo de amor Voltar a sair, voltar a sorrir num mundo melhor Tchau, tchau